Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo o vestibular 2021 do CEDERG. Eu vou fazer agora a questão 13 da prova de Fisica. A questão fala assim. Um carro de passeio viaja em uma estrada retilínea e, ao sofrer uma pano no motor, para no meio da estrada. Um veículo de transporte de carga a 20 metros por segundo, que não teve tempo de frear, colide em sua traseira, arrastando o conjunto por diversos metros, antes de pararem totalmente. A massa do carro e do veículo são, respectivamente, M e 2N. Sobre a quantidade de movimento total, antes e logo após a colisão, pode-se dizer que são. Bom, vamos lá. Letra A. Diferentes, porque após a colisão, a massa do conjunto é 3N. Iguais, mesmo as massas do carro e do veículo sendo diferentes. Letra C. Diferentes, pois as massas do carro e do veículo são diferentes. E letra D, iguais, pois a energia cinética antes e após a colisão se conserva. Então, se a gente for pensar, isso aí foi uma colisão inelástica, certo? Porque após o choque, os carros vão seguir com a mesma velocidade. Então, quando a gente tem uma colisão inelástica, a gente pode dizer que a quantidade de movimento de antes é igual à quantidade de movimento depois, certo? Então, se a gente for pensar, vai ficar assim, M1V1 mais M2V2 é igual a M1 mais M2V1, certo? Então, a gente está vendo aqui que a quantidade de movimento se conserva. Então, se ela se conserva, eu posso dizer que a letra A está errada e a letra C está errada, certo? Agora, a gente também pode dizer o quê? Olha o que a D está falando. Que a quantidade de movimento total antes e logo após a colisão pode ser o quê? Iguais? Sim, a quantidade de movimento, ela permanece igual. Pois a energia cinética antes e após a colisão se conserva. Não, cara. Olha só, antes eu tenho essa, eu tenho uma velocidade aqui e outra velocidade aqui. Eu tenho uma velocidade diferente. Então, quando eu tenho uma colisão inelástica, eu também posso dizer que a energia cinética de antes, ela vai ser maior que a energia cinética depois. Então, é por isso que a letra D também está errada. Qual seria a resposta? A resposta é a letra B. A quantidade de movimento é igual, mesmo as massas do carro e do veículo sendo diferentes. Olha isso aqui, a gente soma as massas, né? Então, a resposta seria a letra B. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço. Obrigado.